Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que delas jamais nos desviemos. Hebreus capítulo 2, versículo número 1, 2 primeiro. Eu gostaria hoje de, nessa mensagem, falar sobre algumas coisas que nos afastam de Deus e que nós não percebemos. Você lembra que o salmista Davi certa vez disse, Senhor, vê se há em mim algum caminho mal e guia-me pelo caminho eterno. Sabe o que ele estava querendo dizer aqui? Ele estava dizendo assim, olha Senhor, tem algumas coisas que eu posso não estar percebendo na minha conduta e eu preciso que o Senhor me mostre. Eu preciso que o Senhor revele a mim para que eu venha me consertar. Para que eu venha a mudar de atitude. Para que eu venha mudar o caminho, se eu estiver indo por um caminho errado. Amado, amada do Senhor Jesus, eu sei que você escolheu seguir o caminho da verdade. Você que está aqui nessa rádio, você poderia estar nesse momento na frente de uma televisão. Você poderia estar nesse momento fazendo qualquer outra coisa. Não que seria um pecado você estar agora na frente de uma televisão. Não que seria um pecado você estar fazendo qualquer outra coisa e não estar escutando a Rádio Nova de Paz. Mas eu quero dizer a você que você escolheu estar aqui, atento a essa palavra. Sabe o que é isso? É um clamor que há dentro de você, que há dentro de todos nós. Algo que nos revela a nossa sede, a nossa fome de Deus. É como eu sempre costumo dizer, é aquela voz lá dentro, dizendo, eu preciso da presença. Eu preciso estar mais perto de Jesus. Você não consegue ouvir essa voz literalmente. Mas você é conduzido a pastos verdejantes pelo pastor. Assim como o pastor de ovelhas, ele leva as suas ovelhinhas a comer uma grama verdinha, para dali ela tirar os nutrientes necessários para ter saúde. O Senhor Deus, ele te conduz aqui para esse momento da palavra. A Rádio Nova de Paz está 24 horas aqui. Daqui a pouco chega o pastor Junotécio. Daqui a pouco chega o pastor Francisco Tess. Daqui a pouco chega o pastor Ejanil. Daqui a pouco chega o irmão Daniel. Daqui a pouco chega a irmã de Nalva. Tem a equipe de madrugada. Para levar a palavra de Deus para a tua vida. E você sente essa necessidade. Assim como você precisa tomar aquele remédio para se curar. Assim como você que tem o seu celular aí, precisa colocar o celular na bateria. Para recarregar. No carregador. Para recarregar a bateria. Não é assim? É uma preocupação que a gente tem. Eu não sei se você é assim como eu. Mas eu fico nervosa quando o meu celular passa da metade da bateria para baixo. O Espírito Santo falou comigo esses dias. É uma preocupação tão grande. Eu ando com um carregador portátil dentro da minha bolsa. Porque se o meu celular estiver mostrando sinais de descarregamento. Eu já pego e plugo ele para que ele carregue. Ando com o carregador também. Porque onde eu chego, eu chego lá no gabinete e boto na tomada. Para ele ficar sempre carregado. Sempre carregado. Você é assim? Seu celular tem que estar sempre 90, 80, 100%. Pronto, eu sou. Ontem quando eu botei. Foi ontem. Eu botei o celular na tomada. O celular estava 80%, irmão. 80% o celular estava. Mas eu botei no carregador. Aí o Espírito Santo falou comigo. Seja assim na sua vida espiritual. Seja assim na sua vida espiritual. Seja assim na sua vida espiritual. Meu Deus! Ande com o carregador na bolsa. Se carregue aí na Nova de Paz. Daqui a pouquinho, conversa com Deus. Está no intervalo? Pega a Bíblia e abre. Deixa o Senhor falar. Vai carregando. Ah, Clarissa, está 80%. Não tem nada não. Deixe em 100. Deixe em 100. Você vai ficar firme contra as astutas ciladas do diabo. Você está achando que domingo você carregou e voltou para casa 100%. Vai aguentar a semana todinha, é? Teu celular aguenta a semana todinha se você carregar no domingo? Aguenta não. Ele vai aguentar até segunda-feira ao meio-dia. O meu é assim. Segunda-feira ao meio-dia ele pifa. Segunda-feira de manhã você tem que carregar de novo. Escuta, Deus está falando muito suavemente com você nessa manhã. Segunda-feira você tem que carregar de novo. Chegou no final do dia, ele vai pifar de novo. Dá outra carregada. Olha o que o escritor aos hebreus está falando aqui nesta manhã. Por essa razão, importa. Olha o que importa. Que é nos apeguemos com mais firmeza. Ou seja, bota para carregar. Com mais firmeza. Está em 90, deixa carregar de novo. Tem gente que diz que isso para o celular faz mal, eu não sei. Mas na vida espiritual não faz não. Na vida espiritual só faz bem. Não vai aí comprometer a tua bateria espiritual não. Bota para carregar de novo. Importa que nos apeguemos com mais firmeza. Ou seja, você precisa se apegar cada dia mais. Ser mais firme a essas verdades ouvidas aqui. O Senhor fala, se apega. Se apega a palavra, Deus disse, se apegue. Está na Bíblia, se apegue. Para que, Clarissa, que eu preciso me apegar tanto a essas verdades? A Bíblia responde aqui. Para que, delas, jamais nos desviemos. Falamos ontem dos males terríveis do distanciamento de Deus. Amado, amada do Senhor. No Brasil nós somos privilegiados. Porque hoje nós temos aqui uma rádio que nós podemos proclamar a palavra. Existem países onde os crentes são perseguidos brutalmente. Terrivelmente como a Coreia do Norte. Onde cristãos não podem ter um exemplar da Bíblia. Onde cristãos não podem ter o aplicativo da Bíblia no seu celular. Mas temos lugar também onde há liberdade para se pregar o Evangelho. Na Europa, por exemplo, se existe liberdade, mais as pessoas estão perdendo interesse em buscar a face de Deus. A juventude tem se declarado não mais crentes na verdade. Alguns já se dizem ateus. As igrejas estão se fechando, se tornando bares, boates. Esses são os males do distanciamento de Deus. As pessoas estão esfriando. Hoje nós estamos nos chocando ao assistir notícias, como por exemplo, a notícia de jovens que entram numa escola com armas de fogo para matar crianças, para matar adolescentes, pais estuprando suas filhas. Males do distanciamento de Deus. O amor está se esfriando. Ei, você que está me ouvindo, se prepare, porque Jesus está às portas. Ele está perto de voltar. Conversando com a nossa ministra Damares, eu não vou contar aqui, é chocante, mas o que eu vi da boca daquela mulher de Deus, sobre cenas que ela assiste diariamente de pedofilia com criancinhas recém-nascidas, ela conta com lágrimas nos olhos e com a voz embargada. Meu Deus, massacres, guerras, pai contra filho, filho contra pai, as crianças crescendo numa geração permissiva, confusas, porque a mídia, o acesso à informação é muito amplo, elas são bombardeadas o tempo todo com informações distorcidas que colocam em xeque a sua sexualidade. Hoje há um número crescente de crianças com disforia de gênero, ou seja, as crianças que não sabem o que elas são realmente. Por quê? Porque o que estão ensinando as crianças? Estão ensinando que as crianças elas não são o que verdadeiramente elas são, ou seja, se o menino, ele nasceu menino, isso não significa que exatamente ele é um menino. Só porque ele tem um órgão sexual masculino, não significa que ele é um menino. Sabe o que? Isso é o mal do distanciamento de Deus. As pessoas se desapegaram da verdade. E aí, amado, amada, o escritor aos hebreus, ele diz, se apegue, se apegue firmemente, não abra mão da verdade. O mundo está aí, dando voltas de cabeça para baixo. Cada um diz uma coisa. No momento da vida, cada dia surge uma novidade. Mas você está preso à verdade. você diz assim, estão dizendo que é assim, estão dizendo que é assim, porque é a ciência, né? A ciência. É a ciência. Se apegue à verdade. Às verdades ouvidas. Por quê? Para que não nos desviemos dela. Amado, amada do Senhor. Aleluia. Aleluia. A palavra de Deus nos diz aqui. Deixa eu achar aqui. Já é hora de vos despertar desde o sono. Eu gosto muito dessa palavra. Romanos 13, 11. Já é hora de vos despertar desde o sono. Tem muito crente dormindo. E pior, achando que está acordado. tem muito crente que virou vigia da vida dos outros. Está preocupado com fulana, com cicrano. Está preocupado com a roupa da irmã. Oh, meu Deus. Está preocupado porque a irmã está em outra igreja agora e na igreja fulana de tal, na igreja da plaquinha vermelha, da igreja da plaquinha azul, da igreja da plaquinha cor de rosa, da igreja da plaquinha verde. Lá pode fazer isso, lá pode fazer aquilo. A igreja tal é a igreja mais santa do que a igreja tal. Porque ali pode usar aquele tipo de roupa e ali não pode. Porque ali pode usar aquele adorno, naquela igreja não pode. Tem igreja que não pode e a igreja é a igreja mais santa. E a ideologia de gênero crescendo nas escolas, as crianças levando esse bombardeio, absorvendo o lixo e você aí preocupado com futilidades e o diabo aplaudindo dizendo é isso aí, se preocupa com isso. Os casamentos sendo destruídos, o evangelho não está sendo pregado como deveria ser pregado e você é preocupado porque um cumprimento da saia da irmã. Escuta aqui o que eu estou falando para você, é Deus quem está falando com você, preocupado com coisa pequenininha, porque estão falando isso aqui de mim lá na igreja, eu vou sair da igreja, eu não vou mais frequentar aquela igreja porque ali tem muito, irmão, onde que não tem fofoca? Me fala, eu quero conhecer na vida um lugar onde não tem fofoca, onde não tem panelinho, onde não tem grupinho, desde que a gente é pequenininho na escola que tem essas coisas, todo dia a Clarinha chega com a fofoquinha da escola, e fala, mamãe, porque tem um grupinho tal, um grupinho tal, meu Deus do céu, tem gente que na igreja parece Clarinha, preocupada com grupinho fulano, meu Deus, não vou mais para o culto, e o amor se esfriando, o inimigo trabalhando, e você dormindo, achando que está acordado, eu dormindo, achando que estou acordada, aleluia, já é hora de despertar do sono, distanciamento, distanciamento de Deus, amado ou amada do Senhor, deixa eu falar uma coisa aqui para você, escuta o que eu vou dizer, a gente não tropeça nas montanhas, a gente não tropeça nas montanhas, porque montanha, a gente vê e a gente se desvia, porque é grande, sabe onde a gente tropeça? Nas pedrinhas pequenininhas, no meio do caminho, que a gente distraído, não vê, e pá, leva um estouro às vezes, ou então tropeça e se segura, mas tropeça, é nos batentezinhos pequenos, em falso, lugares em falsos, nas montanhas grandes, a gente olha assim, opa, pecadão, deixa eu me deviar aqui, mas nas falhinhas, nos pecadinhos, nas coisinhas pequenininhas, aí a gente vai tropeçando, tá, 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 e aí a gente precisa estar atento às pequenas pedrinhas no caminho, eu quero falar aqui com você, nós vamos orar, vou me esforçar aqui para nove, eu não vou dizer não, porque pode ser que eu passe, mas nove e pouquinho a gente vai orar, algumas coisas que vão te afastar de Deus, deixa eu falar uma coisa para você, essa palavra é para a tua vida, porque Deus quer fazer uma coisa grande através de você, agora Ele vai fazer perto, se você ficar longe, Deus não opera com quem quer permanecer, através de quem quer permanecer longe, Deus Ele chama para perto, Deus Ele chama para perto, e se você está distante, Jesus Ele te busca, Ele está te buscando nessa manhã, você lembra da ovelhinha lá que o pastor deixa às noventa e nove no aprisco e vai buscar aquela ovelhinha perdida, essa ovelhinha perdida somos nós, crentes, muitas vezes, é, às vezes a gente vai, está lá, no rebanho, aí se distrai, olha uma borboleta, vamos lá atrás da borboletinha, pecadinho, eita, olha ali, tem uma graminha ali que eu gosto, e o pastor levando o rebanho para longe, a gente fica no meio do caminho, aí Jesus vai e diz, oh, eu amo tanto, deixa eu ir lá pegar ela, ela se afastou, pronto, Jesus está indo te buscar hoje, está indo te buscar, diz, minha filha, vem cá, deixa eu falar um negócio aqui para você, primeiro, você está errando numa coisa, eu quero te usar na tua casa, eu quero ser instrumento de restituição aí dentro do teu lar, agora você está errando numa coisa, Deus está falando com você hoje, não sai dessa live, não desliga o rádio, não baixa o som, não se distrai, Deus está falando um negócio com você hoje, Ele está dizendo, você está errando um negócio, você está errando em não se relacionar comigo, como você deveria se relacionar, tem tesouros escondidos, tem coisas grandiosas para você, tem visão espiritual que Ele quer te dar, para você olhar os caminhos e você entender é por aqui, por aqui não, caminho para a tua empresa, caminho para a tua vida profissional, caminho para a tua família, caminho para aquela área financeira da tua vida que está enterrada, caminhos que você só vai ver com visão espiritual, Deus está dizendo, filha, eu quero dar, mas você não se aproxima, você não se relaciona, já teve coisas, hoje de manhã, vamos lá, hoje de manhã, eu estava conversando com a Alicinha antes de ir para a escola, a Alicinha, estava lá, a Alicinha não é de conversar muito, de abrir muito o coração, aí eu estava conversando com ela, porque Clarinha na escola faz vôlei, Clarinha gosta muito, é muito de fazer esporte, escuta, o mal de não pedir, Alicinha, estava hoje tomando café, aí a gente estava falando sobre o esporte, aí eu fiz, ô filha, e tu filha, e tu Alicinha, Alicinha tem seis anos, tu tem que fazer alguma coisa, ela, ô mamãe, eu quero muito fazer ginástica, eu disse, ô minha filha, por que tu não fala, por que tu não pede, por que tu não me dissesse isso, tu tem que dizer as coisas, a mamãe Alicinha, para eu saber que tu quer fazer, que eu achava que você não queria, você está entendendo que tem coisas que você não tem, porque você não pede a Deus, você está entendendo que você não tem algumas coisas, porque você não se aproxima do Senhor, para falar com Ele, como você deveria fazer, eu lembro, quando eu era pequena, tinha um estojo, eu já contei isso aqui algumas vezes, um estojo, que todas as minhas amigas tinham, um estojo que apertava o botão, talvez se você for da minha época você vai lembrar, pá, saia a lapiseira, apertava o outro botão, pá, saia a borracha, eita negócio, que tecnologia naquela época, abria aqui o estojo, você apertava o botão, o estojo fazia vrum, aí saia os lápis, eita meu Deus, eu chego a me arrepio quando me lembro, porque eu nunca te vi um, depois de ver a gel, eu vim dizer amanhã, amanhã, meu sonho era ter um estojo daquele, aí a manhã disse, minha filha, até hoje, eu sou frustrada com isso, porque você nunca me pediu, eu olhava das minhas amigas, meu coração pulava, eu queria tanto ter um, mas eu chegava em casa, eu esquecia de falar com a minha mãe, eu não dizia, maninha, que eu sei, a gente não tinha as condições, a gente não era abastado, rico, mas eu sei que minha mãe se esforçava para me dar aquilo que eu gostava de ter, eu devia ter dito, manhinha, eu quero um estojo daquele, manhinha se virar nos 30 para comprar, você está entendendo essa palavra, Deus está dizendo, achega-te a mim, que eu me achego a você, e você está falhando, porque você não está se relacionando comigo, e uma das maiores armas do diabo, é ajudar você a não ter tempo para Deus, porque você é muito atarefado, você não tem tempo, não é? E o tempo que você tem é para descansar, o tempo que você tem é para dormir, o tempo que você tem é para assistir o noticiário, o tempo que você tem é para colocar as suas conversas em dia no WhatsApp, o tempo que você tem é para conferir as suas redes sociais, o tempo que você tem é para colocar a conversa em dia com a vizinha, o tempo que você tem é para fazer qualquer outra coisa, mas você não consegue ter tempo para Deus, não, não tem. E o tempo vai passando, passa um dia, uma semana, um mês E isso vai gerando um afastamento E isso vai interferindo na qualidade do nosso relacionamento com Deus Amado, amada do Senhor Deus quer te dar um estojo Deus quer colocar você na ginástica Estou citando aqui os exemplos das minhas filhas No meu exemplo, Deus quer te dar coisas preciosas, maravilhosas Deus quer te dar visão espiritual Deus quer te dar saúde Deus quer te dar livramento Deus quer fazer o impossível aí dentro da tua casa Agora, Ele está te chamando, Ele está dizendo, vem pra cá Não é porque Deus é carente Não é porque Deus precisa de você É porque Ele sabe que você é perto Aleluia Você vai ser transformado E as coisas só vão acontecer fora Se você for transformado por dentro Aleluia Aleluia Quando você está perto de Deus Você se torna uma esposa melhor Você se torna uma mãe melhor Você se torna uma patroa melhor Você se torna uma funcionária melhor Você se torna um chefe melhor Um patrão melhor Um funcionário melhor Falo pro homem, paz e mulheres Você se torna Uma pessoa menos egoísta É perto E em oração Firmado nessa palavra Você vai conseguindo Você vai conseguindo Caminhar de vitória em vitória Você não pode menosprezar Amadas práticas espirituais Eu louvo a Deus Porque Sempre que eu estou ouvindo O rádio aqui A rádio Novas de Paz Eu estou ouvindo Cada um dos pregadores Baterem firme nessa tecla Das práticas espirituais Como elas são importantes No nosso dia a dia Amado, amada Você não vai suportar esse vazio Talvez você me escuta hoje Você não é crente Você não decidiu sua vida pra Cristo Se eu dizer uma coisa pra você Você não vai suportar esse vazio A tua família vai se destruir É aos poucos Lembra que eu falei Que a gente tropeça nas pedrinhas Não é nos grandes montes É aos pouquinhos Por quê? Porque distante de Deus Nós não somos nada Falei aqui pra você Que não se decidiu pra Cristo Mas estou falando também pra você Que já é crente Desde pequenininho como eu Porque se eu passar Dois, três dias E eu passo, amada Eu sou de carne e osso Tem momentos da minha vida Que eu estou altamente atarefada E eu nem percebo E aí começa Começo a querer brigar Com todo mundo Começo a querer chorar Sem necessidade E a reclamar demais Eu digo Meu Deus do céu Eu estou faltando com Deus Eu estou menosprezando As práticas espirituais É um chororô É um mimimi Qualquer coisa dói É porque eu não estou blindada Eu não me blindei Eu não tomei o meu remédio É porque o meu celular descarregou Minha bateria espiritual descarregou Minha bateria espiritual descarregou Aí o marido não suporta A mulher não suporta É porque eu estou faltando É porque você está faltando Deixa essa palavra te cobrar hoje Deus está dizendo assim Olha Não Menospreze as práticas espirituais Não deixe o seu celular espiritual descarregar A sua bateria espiritual descarregar Sempre carregada Sempre carregada Olha Essas práticas espirituais Como a oração O genjum A meditação na palavra É o que elas fazem assim Nos conectam com Deus Eita E você conectado com Deus Você faz muita raiva ao inferno Você conectado com Deus Você vence muitos gigantes Você conectado com Deus As palavras contrárias não te doem Você está ouvindo o que eu estou dizendo Essa palavra aqui é do céu Você conectado com Deus Com a sua bateria carregada As palavras contrárias não te doem Não dói Dá um risquinho ali Aí você faz Oxi Eu vou perder meu tempo com isso Com o que Zé Buxudo falou Eu vou perder tempo Com o que fulaninho lá da esquina Com aquela indireta lá no Facebook Na internet E eu vou perder meu tempo Irmão Quando a gente está com a bateria descarregada Às vezes a indireta nem é para a gente E a gente vai ficar chorando o dia inteiro É É isso mesmo Não é nem para você E você vai ficar aí Num canto e outro Chorando, reclamando Sofrendo O marido olha torto E não olha torto Nem porque queria É porque está preocupado Com problema Lá no trabalho Mas você está chorando Porque ele olhou torto Para você O amor não é milindroso não O pastor Júnior trouxe essa palavra Lá na cruz Cabugá O amor não é milindroso Nem aquela coisa Uh, tudo dói Está faltando Está faltando oração Está faltando revestimento de poder Está faltando conexão com o céu Está faltando carregar a bateria Está faltando carregar a bateria Quando a gente Amado Menospreza as práticas espirituais A gente Acaba abrindo caminhos Para o enfraquecimento Mas Deus está levantando Uma geração forte Uma geração convencida Que distante dele Não dá para viver Se você faz parte Dessa geração Diga amém Aleluia Se você é filho Que ouve a voz do pai Diga amém O Senhor Ele diz assim Na sua palavra As minhas ovelhas Ouvem a minha voz Eu as conheço E elas me seguem Você sabe o que é isso? É o pastor chama Bora minha ovelhinha Não é assim não O pastor ele chama Ele faz um barulhinho esquisito lá Ele chama E as ovelhas vão Levanta a orelhinha E segue Ou você segue Ou você vai ficar Despeço aí No meio do caminho Agora de uma coisa Eu estou certa Porque a palavra Me garante É que aquele que ouve A palavra Aleluia Se firma nessa palavra Não se desvia dela E amado Amada do Senhor Ainda nesta terra Tem recompensa Para quem vive Essa palavra Tem recompensa Para você filha Tem recompensa Para você